A cadeia de rádio e televisão do Sistema Público de Comunicação do Acre, no ar, programa Fala Secretário. Bom dia telespectadores, ouvintes e internautas. Sejam bem-vindos a mais um programa Fala Secretário. Um bom bate-papo com transparência, compromisso com a verdade e disposição em informar e servir ao cidadão do nosso Estado. Bom dia. Toda terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, temos este encontro aqui no Sistema Público de Comunicação, entrevistando o gestor público do Acre sobre as atividades que são desenvolvidas pelas secretarias, institutos, departamentos, fundações e agências do Estado. O programa é ao vivo através da TV Aldeia, Rádio Difusora Criana, Aldeia FM e Agência de Notícias do Acre. E você também pode participar do programa Fala Secretário. Quem está aqui nos estúdios da TV Aldeia, aguardando sua pergunta, é Célis Fabrícia. Bom dia, Célis. Bom dia, Nilda. Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes, internautas. Vocês que estão acompanhando o Fala Secretário já sabem como podem participar do programa. Através das redes sociais, acessando a página do Fala Secretário no Facebook ou enviando o e-mail para falasecretario.gmail.com Outra forma também de participar do programa Fala Secretário é através das enquetes, das gravações que são feitas na rua, perguntas que são feitas aos telespectadores, às pessoas, à população acriana, que tem interesse em saber sobre as ações que são desenvolvidas pelas secretarias e institutos e todas as fundações que fazem parte do governo do Estado do Acre. E agora nós vamos conhecer um pouco mais da entrevistada desta terça-feira, 14 de maio. Acriana de Rio Branco, bióloga graduada pela Universidade Federal do Acre, onde fez quatro especializações. Ecologia da Amazônia, anatomia e fisiologia humana, citologia, histologia e embriologia e botânica de vegetais inferiores. Realizou mestrado e doutorado em ciências biológicas pela Universidade Federal de São Carlos. É professora da Secretaria Estadual de Educação e pesquisadora da Universidade Federal do Acre. Iniciou sua atuação como gestora pública em 1991, quando foi diretora de pesquisa do Instituto de Meio Ambiente do Acre. De 1992 a 1994, foi secretária estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre. De 2001 a 2002, coordenou a implantação do curso de Medicina e coordenou o departamento de pós-graduação na Universidade Federal do Acre. De junho de 2003 a abril de 2005, foi secretária executiva de Saúde do Acre. De abril de 2005 a março de 2007, foi secretária estadual de Saúde. De janeiro de 2007 a dezembro de 2009, foi assessora especial do governo do Acre e, a partir de novembro de 2007, passou a acumular o cargo de assessora do governo com o cargo de chefe do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação de Cultura e Comunicação, Elias Mansur. De dezembro de 2007 a dezembro de 2010, acumulou este cargo como de secretária adjunta de Esporte, Turismo e Lazer do Estado do Acre. E desde 2011, Sueli Melo ocupa o cargo de secretária de Saúde do Estado do Acre, com destaque na campanha Guerra contra a Dengue, realizada em todo o Estado. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda. Após um ano, finalmente, a senhora está de volta ao Fala, secretária. Bom dia, Nilda. Bom dia, Adélis. Bom dia a você aí que está nos assistindo. É um prazer enorme vir aqui, conversar com vocês, conversar com a população. Saúde é o grande desafio do nosso governo e é a grande paixão do nosso governador. Então, é uma responsabilidade enorme, mas nós temos muita disposição e garra para vencer todos os desafios que estão postos. Secretária, as últimas notícias que eu vi no portal da Secretaria de Saúde foi a ação da saúde itinerante, tanto em Tarawacá quanto em Manoel Urbano. Essa ação é uma das que rende maior resultado para a Secretaria de Saúde? Olha, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Porque nós fizemos, além do atendimento, a gente levar a especialidade para as populações onde existe um vazio assistencial, nós também fazemos o que eu chamo de TFD ao contrário. Todos os médicos fazem o pedido de TFD para o paciente. Eu tenho uma comissão técnica de médicos aqui que avaliam e diz o seguinte, olha, esse aqui é um problema ginecológico, esse é um problema cardíaco, esse é um problema de oftalmologia. E a gente leva o equipamento e a gente leva o médico para atender o paciente na sua localidade. E só para você não ter uma ideia, a gente tem uma economia em torno de 200, 300 mil por cada viagem. Porque todas essas pessoas que viriam para Rio Branco, concorrer na fila aqui, o acesso à saúde, concorrer com os outros munícipes para a vaga de consulta, a gente vai no ambiente dele, na casa dele, atende consulta naquele município e essas pessoas têm resolutividade do seu problema, a gente faz uma economia grande do ponto de vista de recursos. Então essa foi uma das alternativas que nós encontramos para viabilizar, dar esse apoio à sociedade e para economizar na Secretaria de Saúde. A senhora falou a palavra-chave, apoio. As prefeituras municipais, elas apoiam a Secretaria de Saúde no tocante a transporte dos ribeirinhos, de pessoas que moram distante da cidade para esse atendimento? Em algumas prefeituras, sim. Nós temos o apoio de alguns municípios, a gente consegue esse apoio. Mas também nós temos um projeto que a gente realiza em parceria com esses municípios, que é o PROACRE, o PSF Móvel, que também o prefeito disponibiliza o barco que foi doado pelo governo do estado, a voadeira, e essas pessoas vêm para os locais urbanos onde nós estamos fazendo os atendimentos. A senhora também falou uma outra palavra-chave na sua primeira resposta com relação ao TFD. Era um sofrimento de muitas famílias que tinham que viajar, principalmente para a Goiânia, em busca de tratamento. E agora esse quadro mudou, não é, secretária? Mudou. Desde o início do governo Jorge Viana, que a gente vem brigando para superar todas as dificuldades, estabelecer especialidades no Acre para que a gente não tenha mais isso. A gente não tem a população saindo daqui, sofrendo, tendo que pagar hotel, ficando longe de suas famílias para tratar uma doença que nós não tínhamos o serviço aqui no Acre. Um exemplo disso é a hemodiálise. A hemodiálise, eu lembro que nós tínhamos que sair com pacientes daqui e a família para fazer a hemodiálise em São Paulo. A parte de cardiologia, nós tínhamos aqui, quando a pessoa tinha um infarto, tinha que tentar segurar a vida dessa pessoa, botar dentro de um avião e mandar para São Paulo. Hoje nós temos tudo isso aqui no Acre. Tratamento oncológico, no momento mais difícil da vida, a pessoa tinha que se separar da família para ir buscar uma quimioterapia, uma radioterapia fora do Estado. E hoje a gente oferece todo esse serviço aqui no Estado do Acre. Desde dezembro, desde janeiro de 2011, que nós estamos oferecendo o serviço de cardiologia completo, cirurgias grandes de cardiologia, cateterismo, colocação de estente, tudo que a gente não fazia aqui, nós estamos fazendo. Outra coisa era transplante. Todas as pessoas que precisavam de transplante de rins ficavam indo e voltando, fazendo provas de compatibilidade, ia, voltava. Isso era um custo enorme para o Estado. Hoje nós, e além do custo, também o impacto social e emocional em cima desse paciente era muito grande. Hoje a gente tem esse serviço aqui. Nós conseguimos zerar a fila de transplante. Por enquanto, nós não temos ninguém na fila de transplante de rins. Nós não temos ninguém na fila para transplante de córnea. Nós temos um trabalho agora, nós estamos trabalhando e fechando um checklist, que é um cardápio de exigências do Ministério da Saúde, para credenciar o transplante de fígado. A partir daí nós vamos ter, se Deus quiser, até o final do ano, esse serviço sendo oferecido para a população aqui dentro do Estado. Marca passo. As pessoas tinham que sair do Estado a cada seis meses para fazer medição do marca passo, ver como é que estava a bateria. Hoje, o médico vem aqui, faz a cada três meses, nós temos médicos aqui, avaliando os pacientes que precisam colocar marca passo e aqueles que estão com marca passo. Então, graças a Deus, nós estamos conseguindo reduzir o nosso TFD para um número bem considerável mesmo. Cirurgias grandes de ortopedia, aquele convênio que a gente tem com o INTO. Além dos médicos aqui terem a qualificação, nós também temos a qualificação e o material necessário que o INTO traz para a gente para operar prótese de quadril, prótese de joelho, cirurgias de ligamento. Então, nós temos aí uma oferta muito grande de serviço que hoje faz com que a população seja melhor assistida, tenha mais resolutividade dentro do Estado. Bem, e você também pode participar usando a internet. Tem alguma pergunta, Célice? Sim, a gente tem uma pergunta que veio pelo Facebook do Fala Secretário, você também que está nos ouvindo ou nos assistindo pode participar do José Josivaldo Lima Gomes. Ele pergunta para a secretária, ele gostaria de saber, gostaria que a senhora falasse sobre a construção da maternidade de Feijó e também a reforma do hospital. Ele pergunta qual a previsão para que esta ação seja realizada. É José Josivaldo. José Josivaldo, a gente tem passos burocráticos a seguir, que é para a própria segurança do Estado, para a própria segurança da obra, para que ela atenda as normas de que regulamenta ou da vigilância sanitária a construção de unidades hospitalares. Então, a maternidade lá de Feijó, ela já está na Caixa Econômica e Cláudio Suspensivo. Eles estão avaliando o termo de referência para que, a partir de aprovado esse termo de referência, que são dizendo quantas salas vão ter, o que precisa na maternidade, aprovando isso na Caixa, eles nos autorizam a licitar. Então, nós estamos só aguardando essa autorização para mandar para a licitação, porque o desembaraço do Ministério da Saúde com relação à liberação de recursos já foi todo, já está tudo ok, só falta mesmo esse ok da Caixa, que nesse dia nós vamos receber e vamos mandar licitar. Com relação ao hospital de urgência, é isso que eles perguntaram? É, eu falo a reforma do hospital. Ah, a reforma do hospital. Nós estamos já na terceira ou é quarta etapa, nós estamos reformando por etapas. Por quê? Porque é um hospital que nós não temos como substituí-lo, esvaziar o hospital e levar o serviço para outro campo para poder fazer a reforma. Então, nós trocamos o pneu com o carro andando. E isso também tem feito com que dê uma certa diminuição no período de conclusão das obras. A gente acaba atrasando porque não consegue liberar. Por exemplo, nós estamos num drama agora para liberar a cozinha, para fazer a reforma. Porque a gente não consegue parar de fornecer alimentações especiais, para fazer dietas específicas para tratamentos, a gente não consegue parar para poder fazer isso. Então, nós estamos buscando alternativas junto aos outros hospitais, para que eles consigam ter a estrutura de estar fazendo tanto a dieta deles, quanto a dieta dos pacientes do hospital de urgência, para poder transferir a cozinha do hospital. Mas tudo indica, se nós, considerando todas as questões ambientais, período de chuva, considerando as liberações, as burocracias das liberações das medições, nós temos uma previsão de estarmos inaugurando o hospital de urgência e emergência entre janeiro e março de 2014. Bem, secretária, e com relação ao atendimento, as pessoas dos países vizinhos, a secretaria tem dado assistência a essas pessoas que procuram os serviços aqui no estado do Acre? Temos. Não só dos países vizinhos, como dos estados vizinhos. Então, nós apoiamos aqui a população de extrema Califórnia, que são provenientes de Rondônia, apoiamos a população de Boca do Acre, de Ipe, Xuner, de Unepé, toda aquela população ali da região de fronteira com o Amazonas. Toda essa população usa o serviço de saúde do estado do Acre, da UTI à consulta básica. E com relação ao Peru e à Bolívia, também, eles não têm aqui na fronteira resolutividade na média e na alta complexidade. Então, quando o paciente fica grave, eles ligam para a gente, já pegam socorro, e às vezes eles nem ligam, eles já pegam o paciente, põem no carro e colocam lá dentro, levam lá para dentro do hospital de Brasileia, e nós temos que cuidar do paciente. Por uma questão humanitária, a gente não discute as relações internacionais nesse momento. A gente simplesmente age por amor ao ser humano e cuida desse ser humano, traz ele para cá. Nós já pagamos UTI aqui para pacientes bolivianos e mandamos para fora do estado, porque chegamos ao limite aqui da resolutividade técnica. E nós fazemos isso tanto com os nossos patrícios, vizinhos aqui da fronteira, quanto com o pessoal da Amazonas e de Rondônia. E nós estamos concluindo aí com essa resposta, o primeiro bloco do Fala Secretário. Estamos conversando com Sueli Mello, secretária de Estado de Saúde. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o Fala Secretário, o programa que põe você frente a frente com o gestor público. Hoje estamos conversando com Sueli Mello, secretária de Estado de Saúde. Secretária, cada entrevistado que vem aqui, eu me volto muito para perguntas relacionadas ao Juruá. Como é que está essa questão de hospitais na região do Juruá? Nós temos um hospital de referência que funciona muito bem, graças a Deus, que é o Hospital do Juruá, que atende toda a comunidade daqueles... Ele é referência para aquela região, Taracá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, todos os problemas de alta complexidade, que as unidades desses municípios não possuem resolutividade, esses pacientes são encaminhados para o Hospital do Juruá. Nós temos a maternidade do Juruá, que é uma das melhores maternidades da Amazônia. Ela oferece várias alternativas de parto, ela oferece o parto de cócoras, ela oferece o parto na água, oferece o parto, que é o que se chama no sistema PPP, que a mulher, no mesmo ambiente, ela faz o pré-parto, o parto e o pós-parto, ela fica no mesmo ambiente. Ela oferece enfermarias que são redes para as indígenas, não tem leito, tem a rede para a indígena. Então, é uma maternidade hipermoderna, que está dentro do que o Ministério da Saúde preconiza para a qualificação das maternidades dentro do país. Então, essa maternidade foi construída toda dentro desses moldes. E é uma maternidade de grande sucesso. E a preocupação dos nossos governos, Osviana, Binho e Tião, era essa questão da distância do Juruá para a capital, quando a BR ainda não estava concluída, para dar acesso, para minimizar o sofrimento dessas famílias que se deslocavam aqui para a capital, não é isso, secretária? E hoje, nós oferecemos esse serviço, trabalhando a economia dentro da Secretaria de Saúde de uma forma muito forte. Para você ter uma ideia, nós fizemos um trabalho, que é o UTF deu o contrário que eu já tinha citado anteriormente, para poder fazer o financiamento e a manutenção da maternidade. Porque a gente recebe o dinheiro, que é o do Fundo Estadual de Saúde, tem o dinheiro do SUS e tem o dinheiro do governo do Estado. Hoje, a nossa per capita é uma das maiores do país em aplicação em saúde. E ela se justifica porque a maioria da população procura os serviços públicos. Os serviços públicos, hoje em dia, segundo a população, eles se sentem muito mais seguros e mais apoiados do que no serviço privado. Então, 96% da população procura o serviço público. E o governo, você sabe que o nosso Estado é pobre, então nós temos que buscar alternativas econômicas para viabilizar o nosso serviço, dar qualidade a ele, para poder atender a nossa população que nos busca. 100% da alta complexidade é de responsabilidade do Estado. Então, a economia que nós fizemos para manter a maternidade, que é um serviço novo, nós não conseguimos dinheiro novo. Nós fizemos uma estratégia dentro da Secretaria de Saúde, oferecendo o que eu chamo de TFD, ao contrário. Em vez de trazer 400 mulheres para Rio Branco, eu levo dois médicos ou três para lá, dou resolutividade ao caso dela, gasto 25 mil e economizo 200. Então, é dessa forma que a gente faz a gestão da maternidade de Cusé do Sul. E está dando muito certo. Graças a Deus, a gente tem resolutividade. Temos alguns gargalos, porque no serviço de saúde, os desafios acontecem dia e noite. Nós temos um déficit de profissionais ginecologistas e pediatras no Acre como um todo. E isso tem nos causado alguns transtornos e alguns gargalos. Mas nós fazemos esforços, assim, enormes. Você tem uma ideia, os médicos de final de semana, que fazem o plantão na maternidade de Cusé do Sul, são médicos aqui de Rio Branco, que a gente consegue, conversando com eles, pedindo apoio, que eles se sacrificem com a família e que vá para lá nos finais de semana atender as gestantes e as pessoas que precisam de suporte pediátrico e ginecológico naquela maternidade. Então, nós contamos também com a colaboração dos servidores da saúde, que são pessoas abenegadas, que têm um forte compromisso com a sociedade. Temos falha, sim, mas a gente tem mais gente boa do que a gente querendo atrapalhar dentro do sistema de saúde. E dentro desse grupo de profissionais, na equipe, vão juntos os estagiários e os médicos residentes que estão aí já concluindo a faculdade? Olha, a residência médica, ela é uma situação à parte. Ela já vem, ela vem toda desenhada, a grade curricular, ela fala que a residência fora da sede, ela já é toda marcada, diz onde é que o aluno vai, onde é que não vai, e nesse caso a gente não leva residentes. Mas existem, todo dentro do programa da residência médica, existe o residente que vai para esses locais fazer atendimento com o seu preceptor, porque eles, na verdade, eles são médicos, mas nesse momento eles estão como aluno. Então, eles têm que seguir as orientações e a grade curricular do curso que eles estão fazendo. Pois é, e o Fala Secretário acontece com a sua participação pela internet e nas enquetes, não é isso, Sérgio? Isso, Nilda, e a gente tem bastante dúvida da população, secretária. A gente começa com o Ney Oliveira, que é agente dos Correios. Ele quer saber sobre as diferenças, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, que é o fluxo de atendimento na rede pública de saúde. Vamos ouvir a pergunta do Ney. Ney, realmente, esse é um problema que a gente vive na nossa cidade, porque as pessoas procuram muito as unidades de urgência, porque sabem que lá tem médico 24 horas. Então, o que acontece com isso? A gente sobrecarrega as unidades de urgência e dificulta o atendimento, porque o médico se sente muito pressionado, com muita gente para ele atender, e cria um problema, enquanto que você poderia até conseguir mais resolutividade se você for procurar o serviço de forma adequada. Eu vou te dizer, o que é, quando você deve procurar um serviço de urgência? Quando você estiver com um problema, que a gente chama de agudo, ou seja, uma dor de cabeça terrível que tem que ser atendida naquela hora, uma febre muito alta que você tem que ter atendido naquela hora, que você vê que se alguém não lhe prestar um socorro, você pode estar correndo algum risco à sua saúde. Uma pressão muito alta, uma crise de diabetes. Agora, se você tem, por exemplo, uma dor no estômago, Ah, eu todo dia tenho dor no estômago, amanhã eu vou para a UPA. UPA não é lugar para tratar dor no estômago. Você tem que ir em um posto de saúde, a não ser que ela seja aguda. Mas se não for aguda, você vai em um posto de saúde, procure o médico, o médico vai buscar um tratamento para você, vai pedir os exames. E aí, se ele achar que você tem que consultar um especialista, ele lhe referencia para uma unidade especializada, que é, no caso de Rio Branco, a Fundação Hospitalar. E isso aqui é o pronto-socorro. O pronto-socorro é para risco iminente de morte. As pessoas vão para o pronto-socorro com gripe. Isso não pode acontecer. O pronto-socorro é para risco iminente de morte. Uma facada, um trauma, um acidente de carro, um trauma tino-craniano, um infarto, um infarto. Um problema que você diga assim, olha, se eu não for, eu posso morrer. A UPA é para problemas menos graves. Um corte, abriu, pega três, quatro pontos, ao invés de ir para o pronto-socorro, vai para a UPA. Fraturou. Crise de asma, por exemplo. Crise de asma, eu acho que você tem que buscar um serviço de urgência. Principalmente uma UPA, não um pronto-socorro, que é para entubar, para fazer um procedimento mais complexo. Então, as pessoas têm que ter esse bom senso. Olha, tem uns três dias, é assim que as pessoas falam, que eu estou me sentindo amorraçada de febre. Nesses três dias, já não é um problema grave, é um problema eletivo. Procure um posto de saúde. Você mesmo pode fazer essa crítica em relação à sua saúde. E aí, já aproveitando essa sua pergunta, secretária, que aí acaba gerando outro problema. A pessoa que está há três dias com dor, vai para um pronto-socorro, por exemplo, ou uma UPA. E aí, naquele processo de triagem, ela acaba tendo que esperar mais tempo, porque ela não é um caso de urgência, emergência, enfim. E aí, a pessoa se sente prejudicada, porque acha que chegou primeiro, mas outras pessoas foram atendidas depois dela. É a principal reclamação que eu recebo das UPAs. Por quê? Porque existe um protocolo, feito pela Organização Mundial de Saúde, que se chama Protocolo de Manchester. Esse protocolo, ele classifica o grau de complexidade, ou grau de urgência do atendimento. Então, as pessoas nas UPAs não são atendidas por ordem de chegada. Elas são atendidas pelo grau de urgência que o caso dela requer. A enfermeira é treinada e é capacitada para fazer as perguntas e identificar o grau. E ela dá uma ficha verde, uma ficha amarela, uma ficha... Dependendo do grau de urgência, ela tem uma cor. Então, se a pessoa vai para lá com um problema eletivo, que poderia ter resolutividade, num posto de saúde, essa pessoa só vai ser atendida quando todos os casos de urgência forem atendidos. Então, a gente sempre diz, quer fazer uma autocrítica? Procure fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Quando você está doente, se sentindo deverasmente doente mesmo, com um problema agudo, uma dor nos rios, um negócio insuportável, você chega lá, você gostaria que alguém que foi lá só porque está tossindo há uma semana passasse na sua frente? Claro que não. Então, vamos nos colocar no lugar do outro e vamos entender que essas unidades de saúde é para atender casos urgentes, é para atender casos de sofrimento naquele momento agudo. A UPA não fecha o diagnóstico e não trata. Ela trata aquele momento. Quem tem que tratar, quem tem que fazer exame, quem tem que acompanhar o paciente é o posto de saúde e a unidade terciária, dependendo do caso que é a fundação hospitalar. Continuando, falando sobre a fundação hospitalar, a Maria do Carmo, que é auxiliar de serviços gerais, ela tem uma pergunta a respeito dos exames, especificamente de raio-x, que são feitos no Hospital das Clínicas, na Fundac. Por que a gente demora tanto para receber um raio-x? Porque, no meu caso, eu bati um raio-x, dia 8, vou ter que esperar dia 8 ou dia 9 do mês seguinte para mim poder receber. Então, eu quero saber por que que os atendimentos de casos de emergência demoram tanto assim. É, classifico como emergência, né? É, é. Não é uma emergência, né? Porque o emergência, o raio-x, ele sai na hora e o médico lê na hora. Isso, no pronto-socorro tem raio-x, nas UPAs tem raio-x, se fosse emergência, o médico lê na hora. Mas também não justifica ficar 30 dias para receber um laudo. Nós temos uma dificuldade muito grande com a emissão de laudos. Os profissionais que laudam, eles são números muito pequenos. E nós temos aí um serviço que ainda, nós tínhamos muito mais. Nós tínhamos 60 dias para dar laudo. Chegamos a ter fila de 60 dias. Mas, graças a Deus, a gente já reduziu isso para um número bem próximo de uma semana, 10 dias, 15 dias. Esse caso que ela está falando aí é uma excepcionalidade. Eu gostaria que ela ligasse na Secretaria de Saúde ou fosse lá no Quitandar, no meu gabinete, falar comigo, porque com certeza é uma excepcionalidade. Se tem uma coisa que nós conseguimos diminuir bastante foi a redução do período de espera para laudo de raio-x. Nós temos hoje um serviço que está funcionando com uma certa agilidade. Mas também é bom que eu noticie a população. Lá na fundação também nós temos só um aparelho de raio-x. E agora o governo do estado comprou outro que está em fase de instalação. Quando nós instalarmos o outro equipamento, nós vamos ter a fila das pessoas que estão esperando para realizar o raio-x também diminuída. Porque essa fila também está grande. Nós estamos tomando providências para poder diminuir a fila de quem vai fazer o exame e para poder diminuir o período de entrega desses laudos. Bem, e agora o Fala Secretário faz mais uma pausa para o intervalo. Mas nós voltamos logo após para continuar nossa conversa com a Sueli Mello, Secretária de Estado de Saúde. Até já. Programa Fala Secretário Programa Fala Secretário Estamos de volta para o último bloco do Programa Fala Secretário de hoje. Hoje o nosso bate-papo é com a Sueli Mello, Secretária de Estado de Saúde. Lembramos que este é o último bloco do programa e você ainda pode participar enviando suas perguntas. A CELES está aguardando. Secretária, o grande parceiro, o grande apoio do trabalho que a saúde realiza é, inclusive, a presença das unidades de SAMU dando apoio à população. Quantas unidades tem no Estado e como elas estão distribuídas nos municípios? Olha, nós temos hoje 32 ambulâncias destas. Três são de suporte avançado, são ambulâncias UTIs que circulam duas em Rio Branco e uma em Cruzeiro do Sul e nós temos hoje em todos os municípios uma ambulância do SAMU. Então, o Acre é o único Estado da Federação que tem cobertura do SAMU em 100%. O Ministério da Saúde preconizou que a cada 100 mil pessoas caberia uma ambulância do SAMU. Diante do serviço de alta qualidade que nós oferecemos hoje aqui no Acre e que oferecemos desde o início do trabalho é um serviço irretocável graças a Deus graças a Lúcia toda a equipe do SAMU que são pessoas extremamente comprometidas verdadeiramente apaixonadas pelo que fazem elas oferecem um serviço de altíssima qualidade e já salvaram muitas vidas. por conta dessa qualidade do serviço que a gente oferta o Ministério da Saúde tem um carinho todo especial pelo SAMU do Acre. Então, tudo que é lançado de novo eles mandaram agora de 2011 para cá nós já recebemos mais de 15 20 ambulâncias de renovação de frota eles lançaram agora ambulâncias traçadas e as primeiras seis que saíram da fábrica eles mandaram para o Acre então, nós temos hoje uma cobertura muito boa de ambulância para atender o serviço de urgência só que a população confunde também isso eles não tem muito claro qual é o papel do SAMU o SAMU é para atender risco iminente de vida para atender situações graves para fazer transporte de um paciente para o hospital para o outro para fazer transporte de um paciente de casa para um hospital um paciente que já está prostrado que não é obrigação do SAMU isso é obrigação de cada prefeitura cada município tem que ter uma ambulância de transporte que é o que a gente chama de transporte sanitário nós estamos agora com essas ambulâncias que a gente recebeu do SAMU sabendo que os municípios também não são não tem muito dinheiro nós estamos agora reformando as ambulâncias que foram dadas abaixo do SAMU e vamos fazer doação para os municípios ter esse suporte o governador já definiu nós temos seis ambulâncias duas a gente já entregou que foi uma em Porto Valter e a outra se eu não me engano em Capixaba se eu não me engano e agora a gente vai distribuir as outras quatro e nós estamos também buscando licitar mais dez ambulâncias do programa do PROACRE com recursos do PROACRE do Banco Mundial para poder ajudar as prefeituras no transporte sanitário porque as pessoas confundem que o SAMU deve atender como se fosse um táxi como se fosse é como se fosse um passou mal se tinha uma dor de dente liga para o SAMU que o SAMU te leva para o hospital e não é isso não é verdade o SAMU é para atender risco eminente de morte e situações graves por exemplo se você chama o SAMU faça um trote ou chama o SAMU por uma coisa que não é grave e alguém está precisando realmente do SAMU o seu atendimento pode ter inviabilizado a vida de alguém então as pessoas tem que ter essa consciência também para se chamar o SAMU usa 192 e para chamar essa ambulância desse serviço sanitário qual é o telefone que a população que acessa o transporte sanitário é um transporte eletivo quem acessa esse serviço é os hospitais por exemplo a paciente está em casa o hospital a familiar vai e diz olha eu tenho uma consulta hoje mas a minha mãe não pode se locomover para cá o hospital manda buscar ou eu tenho uma grávida aqui que está sentindo muita dor na coluna eu preciso levar ela para a maternidade aí a gente tem que transportar num carro não está ganhando nem está não está só com dor na coluna pronto esse é que é o transporte sanitário não é um transporte que seja para fazer casos de urgência bem Selys eu acho que a gente tem que dar vazão a essa questão das inquéritos sim nós temos agora a pergunta da Radilma de Souza que é dona de casa ela fala a respeito da inauguração do UERB mais conhecido por todo mundo como PS o pronto-socorro e ela quer saber sobre esse assunto o UERB já inaugurou várias alas nós inauguramos a recepção inauguramos o serviço de trauma o serviço de emergência clínica inauguramos as duas a UTI com 18 leitos o centro cirúrgico com 5 salas cirúrgicas já inauguramos várias etapas do hospital de urgência então nós temos hoje cobertura de UTI dentro do hospital que está acima de 10% o ministério preconiza que nós teríamos que ter pelo menos de 6 a 10% dos leitos da unidade de urgência deveriam ser leitos de UTI nós temos mais de 10% então nós estamos acima do que preconiza o ministério da saúde nós temos uma assistência de alta qualidade no hospital de urgência e emergência de Rio Branco e a segunda e a última etapa que é o hospital vertical que a gente vai ter mais 10 novos leitos de UTI vai ter mais enfermarias vai ter o hospital vai ficar mais amplo vai poder atender com mais qualidade de espaço de estrutura os pacientes se Deus quiser até fevereiro março de 2014 nós vamos estar inaugurando o hospital 100% aí secretário eu vou continuar aqui que também tinha outras perguntas a respeito de prazos o Josué Ferreira de Oliveira é agente comunitário de saúde ele quer saber a respeito da maternidade em heptaciolândia e já na sequência também tem a Maria José de Abreu pergunta sobre as obras de construção do Instituto de Traumatologia e Ortopedia o INTO aqui no Acre o INTO e a maternidade de heptaciolândia o INTO a previsão o INTO vai ser um hospital de referência para traumata ortopedia que é um dos problemas de saúde pública que nós temos pelo advento do número de acidentes que nós temos com moto com carro isso tem traumatizado de forma bem grande a população e o INTO vai ser um hospital de referência tanto para os estados da Amazônia quanto para o estado do Acre nós vamos ter aqui nós temos o projeto Suporte que é um projeto que é um convênio com o INTO do Rio de Janeiro que é uma instituição federal esse projeto de suporte vai ser materializado junto agora com o INTO que graças a Deus nós vamos ter esse atendimento até janeiro desse ano que vem de 2014 nós vamos estar inaugurando esse hospital nesse momento nós estamos trabalhando a aquisição de equipamentos a capacitação das pessoas da rede que vão trabalhar lá nós já estamos trabalhando fazendo todo um desenho de cursos eu já fui no Instituto Nacional de Trabalho de Autopedia já defini com o doutor Muzafio o doutor Tito todo o apoio que eles vão dar junto com o Ministério da Saúde para esse instituto e nós estamos paralelamente correndo a construção e a formação para quando assim que o hospital ficar pronto a gente já está com tudo com a equipe toda montada os equipamentos para começar imediatamente o serviço então eu acredito que em meados de março nós vamos estar inaugurando o hospital com relação a UPA a maternidade de Habitatio Holândia é um anseio muito grande da população desde de muito tempo atrás nós já inclusive até conseguimos aprovar um projeto de maternidade lá no início de 2011 fizemos a licitação mas infelizmente por um equívoco da prefeitura esse projeto ficou inviabilizado porque no local que nós havíamos conseguido o endereço que ele nos deu para construir a obra na hora da emissão da ordem de serviço nós descobrimos que a prefeitura tinha construído uma outra coisa no local então nós pedimos a mudança do plano de trabalho para o Ministério da Saúde mas coincidentemente saiu uma nova portaria regulamentando a construção de maternidade e aquela maternidade que estava licitada já não estava mais enquadrada dentro das normas e aí nós perdemos a obra lá nós perdemos a maternidade que ia ser construída do lado de uma unidade básica de saúde agora o governador conversou com o ministro Padilha porque disse ministro nós temos um município que a população anseia e reclama que seus municípios tem que nascer lá e o ministro fizemos uma discussão grande e ele disse eu vou autorizar a construção de uma UPA e acoplado a essa UPA o governo do estado financia um centro de parto que seria uma maternidade para poder fazer atendimento dessa população e assim foi feito o governo já publicou a portaria o governo federal nós já recebemos a autorização para tramitar o processo na Caixa Econômica e está como eu te falei da maternidade de feijó tramitando na Caixa Econômica tendo autorização a gente já manda licitar e construir imediatamente a UPA que vai ter um suporte de centro de parto ao lado financiado pelo governo do estado secretária a senhora falou UPA agora lembrei do dia que chegou o convite no meu dia a dia no meu trabalho para a assinatura da ordem de serviço da construção de uma UPA na região da Baixada do Sol como a gente chama ali a região da Sobral que vai atender cerca de 17 bairros no entorno com verba do governo federal do Ministério da Saúde eu fiquei como cidadã criando eu fiquei numa torcida numa alegria porque vai facilitar a vida de tanta gente daquela região né secretária vai vai ajudar muito nós temos ali o Augusto Hidalgo que tem uma demanda muito grande de pacientes aquele projeto do governador de fazer que fez parceria com a prefeitura que colocou médicos 12 horas no Augusto Hidalgo melhorou muito o acesso do serviço de saúde no município mas ainda existe a carência de um atendimento de urgência para aquela região são 70 mil pessoas naquela região então é mais do que justo a construção de uma unidade hospitalar que faça atendimento de urgência lá e o Ministro da Saúde graças a Deus a presença de Dilma são sensíveis e tem o maior respeito pela forma como nós trabalhamos aqui no Acre na saúde e em razão disso também liberou portariou um recurso para vir para o Acre para a construção da UPA da Sobral e nós estamos agora também já emitimos a ordem de serviço essa UPA já foi autorizada pela Caixa e já está em obra se Deus quiser em 180 dias nós vamos ter uma unidade de saúde ali funcionando e em poucas palavras para dar suporte para essas unidades tem supervisão de concurso para habilitar pessoas para trabalhar nessas unidades tem Nilda Nilda nós já fizemos três concursos na gestão do governador Tião Viana um pelo Pró-Saúde e dois provisórios porque nós tínhamos emergência de profissionais e agora nós estamos tem uma comissão instalada trabalhando a demanda necessária de pessoal para atender as nossas unidades hospitalares nós vamos estar com esse material pronto vamos discutir com a parte econômica do Estado o secretário do ANCHE a SGA o governador e vamos definir o dia do lançamento desse edital mas nós vamos ter um concurso definitivo para a Secretaria de Saúde se Deus quiser Bem, quero agradecer a presença de Sueli Melo Secretária de Estado e de Saúde por essa conversa esclarecedora Obrigada Secretária De nada foi um prazer enorme estar aqui com vocês eu desejo a toda a população muita saúde e estou à disposição da população eu gosto de trabalhar assim do lado do povo do lado das pessoas mais humildes e eu quero que essas pessoas continuem me procurando como fazem até hoje que eu vou fazer de tudo o possível e o impossível para cumprir a minha missão que é servir E eu quero agradecer também a Célis que participou desse bate-papo Obrigada Célis Agradecemos também a Zinha que nos veste agradecemos a secretária já quero dar os parabéns antecipados a Anilda Dantas faz aniversário segunda-feira então podem mandar cartinhas dos ouvintes da Anilda na rádio podem dar os parabéns para essa profissional que trabalha conosco aqui há anos Anilda no mercado no Acre Bem, e o programa Fala Secretário fica por aqui na próxima terça 21 de maio a partir das 8 horas da manhã temos uma nova conversa com o gestor público do Acre e nós esperamos a participação de vocês é claro uma boa semana a todos até lá e nós esperamos